Oh, sofrência! Isso é reféns! Chora não que passa! Não tô ligando, nem me importando Com quem cê fala ou com quem tá andando Se está sorrindo ou se está chorando Eu tô vivendo, me envolvendo E são dez dias que eu estou sofrendo Quem é você pra achar que eu estou morrendo? Eu tô bem, só que não Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Não tô ligando, nem me importando Com quem cê fala ou com quem tá andando Se estás ouvindo ou se estás chorando Eu tô vivendo, me envolvendo E são dez dias que eu estou sofrendo Quem é você pra achar que eu estou morrendo Eu tô bem, só que não Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dois dias sem você aqui